E eles viram que não é bem assim. Alguns dispositivos que a gente vê no livro, eles têm uma fração inspiratória, mas na vida real é um pouco diferente. Fala, meus amigos e minhas amigas! Você conhece a Proxigenação Turbo? Esse é um termo que eu aderi, que eu inventei, para fazer esse mnemônico em relação à pré-oxigenação muito legal, descoberta pelo grupo Vortex. Eu vou falar aqui quem é esse pessoal que descobriu essa forma legal de fazer a pré-oxigenação e a gente vai discutir aqui um vídeo que eles fizeram, bem prático, mostrando que alguns dispositivos pré-oxigenam menos, eles dão uma fração inspiratória de oxigênio menor e existe uma maneira de você fazer a associação desses dispositivos para dar uma fração de inspiração muito alta. Lembrando que pré-oxigenar os pacientes é você fornecer oxigênio próximo a 100%, o mais perto possível de 100% de oxigênio, antes da intubação atraqueal. Então você vai dar o máximo de oxigênio que você consegue quando o paciente está consciente, quando ele ainda está em respiração espontânea. Existe uma confusão aí, algumas pessoas não sabem muito bem a diferença entre pré-oxigenar e ventilar. Pré-oxigenação é quando o paciente está respirando, certo meus amigos? Só que assim, quando você vai para o livro e você vai ler, você vê que a máscara com a bolsa não reinalante, que é a bag, que todo mundo fala aí, que em São Paulo o pessoal chama muito de bag, ela dá perto ali de 100% de FI de O2, só que esse grupo Vortex, é um grupo americano, se eu não me engano, eles começaram a fazer experiências ali no centro cirúrgico para ver se realmente esses dispositivos que os livros falam que dá 100% de oxigênio, se a Venturi de 50% dá 50% de oxigênio mesmo, mesmo inspirado, eles começaram a fazer experiências em relação a isso e eles viram que não é bem assim. Alguns dispositivos aí que a gente vê no livro, eles têm uma fração inspiratória, mas na vida real é um pouco diferente. E aí foi que surgiu a ideia da pré-oxigenação turbo, que eles fizeram, que esse nome aí foi o que eu coloquei, para fixar na nossa cabeça, que é quando você faz a associação, por exemplo, de uma máscara com bolsa não reinalante e um cateter nasal de oxigênio ao mesmo tempo, tá? Dessa maneira a gente consegue frações inspiratórias muito altas. Existe um adendo que tem que ser feito aqui, porque nos pacientes com coronavírus, eles não podem receber esse cateter nasal com um fluxo muito alto, acima de 4, se não me engano. Então, infelizmente, para esses tipos de paciente, essa soma de uma máscara com bolsa não reinalante e um cateter nasal, para o cateter nasal não pode passar de 4 litros por minuto. Já os pacientes que não são coronavírus, que você quer dar uma fração inspiratória de oxigênio muito alta, bem perto de 100% ali, você irá associar um dispositivo externo mais um cateter nasal de oxigênio com 15 litros por minuto, tá, meus amigos? É meio incômodo isso, né? Só que serão de 3 a 5 minutos que ele precisa passar com essa forma de pré-oxigenação ou 8 inspirações profundas. Então, eu vou mostrar para vocês algumas fotos aí em relação ao que o grupo Vortex fez. Vamos agora à parte da explicação do experimento que eles fizeram. Eles pegaram um voluntário, um colega deles lá, e fizeram vários testes com diferentes tipos de dispositivos para pré-oxigenação. Por exemplo, ambu, eles pegaram dois ambus, um da marca Lairdon e outro da marca Maio. E eles viram se esses ambus, eles conseguem dar 100% de fração inspiratória de oxigênio. E como é que eles mediram isso, Tiago? Se você pegar o capnógrafo da ventilação mecânica, né, ele consegue ver a fração inspiratória de oxigênio também. Então, se é um dispositivo que você consegue colocar um filtro nele, e aí você conecta a esse filtro, esse capnógrafo, você sabe exatamente quanto tem de fração inspiratória. Só que existem outros dispositivos que você não consegue ver a fração inspiratória. Por exemplo, quando você faz a combinação de um ambu, que você consegue ver a fração inspiratória, mas aí você associa um cateter nasal. E aí, como é que você vê, né? Porque não existe filtro ali no cateter nasal. Está meio que uma coisa que não dá para medir. E aí você vai fazer a medida da fração expiratória de oxigênio. É dessa forma que você consegue ter uma estimativa de quanto de fração inspiratória você consegue através da fração expiratória. E aí, de que maneira isso é feito? Assim que você acaba de fazer a pré-oxigenação, né, existe um dispositivozinho que você assopra e aí dá para ver quanto de oxigênio expiratório existe para você, tá? E somado se é esse oxigênio expiratório, se você fizer uma soma aí de 10% a 15%, você teria, teoricamente, o oxigênio inspiratório. Então, digamos que você, no ambu, você bota o filtro e você tem lá 100% de fração inspiratória de oxigênio. Se você medir a fração expiratória, se você pedir para o paciente assoprar, isso aí daria em torno de 85% de fração expiratória, porque 85 mais 15 daria perto lá dos 100%. Então, ficou claro aí essa parte da técnica, do estudo, né, do experimento que eles fizeram. Alguns dispositivos a gente vai ver a fração inspiratória e outros dispositivos a gente vai ver a fração expiratória de oxigênio. Principalmente na pré-oxigenação turbo, a gente não consegue ver a fração expiratória porque estamos misturando aí dois tipos de oxigenação. Vamos, eu estou aqui com o vídeo deles e a gente vai acompanhar juntos aqui. Primeiro, eles pegaram um ambu da marca Laerdon. Veja que esse ambu, ele não tem nenhuma válvula ao redor dessa válvulinha dele, né, não tem nenhuma saída. É apenas a válvula expiratória. E aí a gente vai ver quantos por cento de oxigênio inspiratório, aqui a fração inspiratória, quantos por cento ele dá. Olha só, durante a inspiração, eles conectaram um capinógrafo e aí, ó, mais que noventa e cinco por cento de fração inspiratória e a fração expiratória deu oitenta e quatro por cento, que daria aí perto dos noventa e quatro a noventa e nove por cento de inspiratória. Então, é bem equivalente, tá? É muito bom esse ambu da marca Laerdon. Ele não tem nada na parte da válvula dele, né? Você vê que ela é lisa. Em seguida, eles fizeram o mesmo teste em outro ambu. Olha só, os ambus são diferentes entre eles. Existe esse outro ambu aqui, ó, da marca Maio. E esse ambu é diferente, meus amigos. Ele tem duas saídas aí, ó. Ele tem uma saída pra você colocar uma pipe, ele tem outra saída que é uma válvulazinha, sendo que estas saídas, elas interferem no resultado final. Olha só, o ambu da marca Maio deu, de fração inspiratória, sessenta e seis por cento, meus amigos. E a fração expiratória dele deu quarenta e seis por cento. Se você colocar os dez por cento aí de imagem, né? Dez a quinze por cento, a expiratória de quarenta e seis com quinze vai dar sessenta e um por cento. Então, perto de sessenta e seis por cento de inspiratória. Veja só, fração inspiratória do ambu marca Maio, sessenta e seis por cento. Não é legal. Não é nem perto de legal. Teoricamente, se você vai até o livro, esse ambu, geralmente, ele fala que dá perto de cem por cento. Sim, isso é verdade no ambu da marca Lairdon, mas no ambu da marca Maio, isso não é verdade. Ele dá sessenta e seis por cento, apenas com quinze litros por minuto, meus amigos. Olha só que problema, hein? E aí você vê o paciente sendo pré-oxigenado e a saturação de oxigênio dele não aumenta, não aumenta, não aumenta. E aí, meus amigos, é complicado isso aí, viu? Na vida real, não é indicado você fazer a pré-oxigenação com o ambu da marca Maio, porque ele não dá o cem por cento que a gente quer, tá? Outra forma aí que eles fizeram, ó, fazendo uma ajuda ali, ó, fazendo uma pressão positiva na hora da inspiração. Você vê que a válvula abre mais, e aí vamos ver quanto é que deu, ó, fazendo essa ajuda, aí sim, o ambu da marca Maio conseguiu uma fração inspiratória de oxigênio de mais de noventa e cinco por cento. Apenas quando você está ajudando. Quando o paciente inspira, você aperta o ambu para ajudar na inspiração. Esse ponto é super importante, certo, meus amigos e minhas amigas? Porque é muito difícil fazer isso na prática se você não tem consciência em relação à respiração do paciente. Mas se você ainda não pegou o tempo inspiratório do paciente, pode ser que na hora que o paciente queira expirar, você está apertando para inspirar e o paciente começa a ficar sufocado. Você pode precipitar um vômito, você pode precipitar uma angústia ali do paciente ficar assincrônico com aquela ventilação ali. E quando você está querendo ajudar o paciente, você, na verdade, está atrapalhando. Então, tem que ter muita consciência em relação a isso. O que é que eu sugiro você fazer? Se você tem muita consciência, se você já fez muita ventilação, se você já fez muita pré-oxigenação, descobre o tórax do paciente. Exponha o tórax e a região abdominal também. E aí você vai vendo o momento que ele puxa o ar. Quando ele puxar o ar, aí você dá uma leve ajudada com o ambu da marca Maio. Se você está com o ambu da marca Lairdol, não precisa. Já com o da marca Maio, que tem essas válvulas aí, você pode dar uma leve ajudada com muito cuidado, meus amigos. Tem que ter muita consciência para fazer esse tipo de ajuda, porque pode acontecer de você acabar atrapalhando no lugar de ajudar. E agora a gente vai à pré-oxigenação turbo, que eu falei, que é quando você faz a associação. Você vê que ele coloca o ambu da marca Maio, que é aquele que não era bom, que ele dava 66% de fração inspiratória, se não me engano, a 15 litros por minuto. Mas ele coloca um catéter nasal de oxigênio também a 15 litros por minuto. E aí vamos ver quanto é que deu essa pré-oxigenação aqui. A soma deles, esses dois juntos. Na verdade, como eu falei, ele não consegue medir a fração inspiratória, mas ele consegue medir a fração expiratória. Se der mais que 85%, significa que é muito boa. Olha só, 85%, que é a pré-oxigenação turbo. Você consegue dar ali perto de 100% de fração inspiratória de oxigênio, quando você utiliza essa forma de pré-oxigenar. A junção de dois métodos, que é a famosa pré-oxigenação turbo. Inventada por mim, esse minemônico aí. Vamos agora para essa máscara aqui. É uma máscara simples, tá? Chamada máscara de Hudson. É uma máscara que você coloca na face do paciente, ela não tem nada de mais. Apenas uma fonte de oxigênio ligada a 15 litros por minuto. Vamos ver quanto é que essa máscara dá. Eu não sei nem quanto é que o livro fala que ela dá de fração inspiratória. Como não há possibilidade de colocar filtro nessa máscara, a gente vai fazer a medida da fração expiratória de oxigênio. Quando ele fez a fração expiratória, deu 44% de expiratória de oxigênio. Isso aí vai dar entre 55% a 60% de oxigênio com essa máscara de Hudson. Tá, meus amigos? Então, é uma máscara aí que dá entre 55% e 60% de fração expiratória de oxigênio. E agora a gente vai fazer a nossa famosa pré-oxigenação turbo. A gente faz a associação, a máscara de Hudson, mais a máscara de Hudson a 15 litros por minuto, mais um catéter nasal de oxigênio a 15 litros por minuto. E aí, fração expiratória de oxigênio, 69%. Não chegou perto dos 85% que a gente quer, né? Mas 69% mais 15% dá 85% de fração expiratória de oxigênio. Muito melhor do que aquela fração da máscara de Hudson apenas. Tá, meus amigos? Vamos ver agora uma máscara com bolsa não reinalante. Máscara com bolsa não reinalante a 15 litros por minuto. O livro fala que é 100% de Fn de O2, né? Fração expiratória de 100%. Na verdade, aqui não poderemos medir a fração expiratória, e sim a fração expiratória. Vamos ver a fração expiratória. Se der mais que 85%, é uma fração expiratória próximo de 100%, mas eu já sei que não dará. 59%, meus amigos, de fração expiratória. Então, vamos considerar 60%. Vai dar perto de 70% a 75% de fração expiratória de oxigênio. A máscara com bolsa não reinalante. Então, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, esse dispositivo não dá 100% de oxigênio na prática, tá? Fazendo agora a pré-oxigenação turbo, que é quando você associa um catéter nasal. Olha só, quanto de fração expiratória, ó, 83%, meus amigos, 98%, 97% de fração expiratória. E 83% de fração expiratória. Muito melhor do que você usar a máscara com bolsa não reinalante sozinha, tá? A associação de um catéter nasal faz muita diferença. Quais são as lições que a gente tira aqui em relação à pré-oxigenação turbo, né? Esse experimento que o grupo Vortex fez, é algo totalmente empírico, totalmente da prática mesmo, de você fazer lá e fazer a medição em pacientes saudáveis, né? Você viu que é um paciente voluntário lá. Imagina em pacientes que não estão tão saudáveis assim, chocados, né? Com a patologia pulmonar, a pré-oxigenação turbo é a associação de um catéter nasal a 15 litros por minuto, na pré-oxigenação, né? De 3 a 5 minutos, para que o paciente fique naquele fluxo de oxigênio absurdo a 100% e que ele consiga absorver o máximo possível desse oxigênio, traduzindo-se em uma fração inspiratória muito maior. A maioria das vezes que a gente associou a pré-oxigenação turbo, seja o Uambu de Maio, né? Daquela marca Maio, que não dá 100% de oxigênio, seja a máscara com bolsa não reinalante, a gente conseguiu atingir níveis próximos a 100% apenas quando a gente associa o catéter nasal de oxigênio, tá? Que é a famosa pré-oxigenação turbo. Infelizmente, a máscara com bolsa não reinalante, ela não consegue dar aquele 100% de oxigênio que o livro falou. E também o Uambu da marca Maio, foi uma surpresa para mim, não agora, mas na época que eu vi esse estudo, faz uns 6 meses atrás, começo agora de 2020, eu vi que, eu achava que o Uambu, ele dava sempre 100% de oxigenação, mas não é verdade. E existem algumas pessoas até que acham que não dá para pré-oxigenar com o Uambu, e dá sim, meus amigos, a gente viu no vídeo, a gente viu nas fotos aí que eu mostrei para vocês, que dá sim para fazer a pré-oxigenação com o Uambu, estando a máscara bem acoplada, o paciente consegue inspirar e consegue trazer esse oxigênio para ele. Se for da Lairdol, o dispositivo, o Uambu, ele consegue lá os próximos a 100% de oxigênio, porém, se for da marca Maio, ele não consegue 100% de oxigênio, não. Apenas quando você associa a pré-oxigenação turbo, o catéter nasal a 15 litros por minuto. Beleza, meus amigos? Hoje a gente conversou sobre esse estudo aí, foi algo bem comentário, né? Espero que você tenha gostado. Aperta aqui no like, se você achou que esse vídeo contribuiu para você, tá? É uma das formas de você fazer com que o YouTube divulgue esse conteúdo aqui para os meus outros inscritos. Então, você estará ajudando outras pessoas. Também, se inscreve no nosso canal, tá aqui em algum lugar, o botãozinho vermelho, para você sempre receber esses vídeos, né? Ativa o sininho aí, para que quando eu mande um vídeo, o YouTube avise você. Vou colocar também um vídeo aqui em cima, para você assistir, relacionado a esse tema, ao tema de pré-oxigenação. Acho que vai ser legal para você assistir. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Deixa aí o seu comentário. Grande abraço, seu amigo Thiago. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri